Olá galera, sou o Factor Game para mais vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje, eu vou estar jogando aqui no novo servidor Lego Craft. É um servidor de PVP que eu encontrei aí e tal. É bem legal, é tipo um brown, quem não sabe o que é brown também não sei. Mas estou com a minha skin aí, que é a skin que eu jogava no MB, né, caso você não saiba, essa é a minha skin. Bem foda, eu já até esqueci de mostrar para vocês a minha skin, mas essa é a minha skin. Talvez nos banners que vou falar qual é o novo vídeo, essas coisas, vai estar essa skin aqui. É, e bem foda, bora jogar. Vou mudar para a terceira pessoa e já volto. Bom galera, eu voltei aqui, já arrumei, está tudo ok. Vou entrar em uma partida aqui. Opa, deu um pouco, estou voando aqui pra caralho. O servidor não tem muitas coisas legais, mas o PVP mesmo. Aqui em Survival Games não está funcionando. Vou até deixando o IP para você jogar, você que é inscrito aí no canal. Cadê? Não, eu não quero mesmo. Tá, porque aqui não está funcionando alguns jogos, então, mais o PVP mesmo, mais ou menos aqui. Tá, mais ou menos, só tem esses dois negócios aqui. Eu vou na montanha, sou mais acostumado a jogar. Basicamente, você vai entrar aqui, você vai pular ali e vai começar a guerrinha, vamos dizer. Vou montar no PC, não é muito bom para mandar um PVP, mas eu vou tentar. Então, bora lá, e vai. Eu acho que tem alguém aqui. Opa, dei sorte de cair em cima da árvore. Bom, eu acho que não tem ninguém aqui. Tá, vou dar uma escondida... Ah não, já está escondido o chat. Ó, tem um cara ali embaixo. Vou dar uma pulada ali, esperando eu tomar dano. Tomei dano, infelizmente. Tá, não tem ninguém aqui, eu não estou vendo ninguém aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem alguém aqui, não sei, porque eu não estou vendo ninguém. Mas galera, olha que tem gente aqui, mano, é... É bruto, não tem como, galera. Mas é bem foda, compensa você jogar aqui. Tem dia que está lotado, tem dia que nem hoje que está muito vazio. Que nem, se não me engano, antes de eu entrar, tinha... Trinta pessoas aqui. Esse aqui é muito pouco. Se não me engano, não tem como pegar madeira. Tenta pegar aqui. Não tem como. Tá, ninguém vai descer aqui. Bom, galera, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou entrar em outra que esteja mais cheia. Quando eu entrar, eu volto, então eu já volto. Bom, galera, eu entrei aqui em outro local, porque... Aquele lá não tinha ninguém mesmo. Mas entrei em outro aqui, tem vários. É, aqui é mais ou menos uma cidade lá embaixo. Lá você pula e começa o PVP. Bom, não tem dinheiro nenhum pra comprar nada. Então, eu vou começar lá e vou ver se eu consigo matar alguém pra conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir, porque pra jogar aqui no PC é muito ruim. Aí, caramba, já tava tomando dano antes de entrar na partida. Bom, eu vou entrar ali, vou começar o PVP e vou começar batendo. Opa, mataram. Ah, se eu pudesse ir lá pegar, mano, eu ia lá e pegava. Opa, já começou de... Ah, foi, mal começou, já estou morrendo. É incrivelmente incrível. É incrivelmente incrível. Já fiquei até com medo de ir pra cá, porque, mano, eu mal... Tá ligado? Eu nem sabia de onde é que começava o PVP mesmo. Mas eu vou ir de novo lá. Eu tenho fé, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Vou lá de novo. Opa, dá um salto, mega lup. Vou entrar aqui de novo. Bora lá. Tá, é mais ou menos aqui que começa o PVP. Então, vamos lá. Não tô nem aí. Foda-se, já foi. Já morri uma vez mesmo. Já foi, já comecei. Bugadão. Já entrei. Já tem negadinha por aqui. Já vai me matar. Já não tô nem aí mais. Já tem gente aqui. Ó, já... Opa, opa, já bugou, 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 bugou. Bugulera, vou dar uma configurada aqui nos gráficos, porque eu acho que tá bugando ficar gesso. Hora que eu configurar, eu volto, então eu já vou. Bugulera, deu alguns configurados aqui. Eu espero que não trave mais nada. Bugulera, já deu um pouco de lagada aqui, mas eu quero ir pra esse lado não, né? Pra esse lado não. Não está carregando esse lado aqui, o que que está acontecendo. Eu não sei. Mas eu vou esperar arrumar isso aqui, e ele quer arrumar, eu volto, então eu já volto. Bugulera, deu uma configurada lá. Entrei de novo aqui, porque eu tenho fé, eu não desisto. Entrei aqui. Fui devagar, não quero ir muito rápido. Aí, já deu um pouco de acelerada. Já fiquei com medo, já deu uma voltada aqui, não tem como voltar. É isso mesmo? É isso mesmo? Vem aqui que eu vou te estuprar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Já soltou até um trofão, porque eu morri. Porque eles têm muita felicidade entre eu nesse servidor. Bom, eu vou entrar aqui em outra. Vem, tá. Bom, eu nem tenho espada, porque que todo mundo tem. Eu não tenho, porque eu não sei. Não tem como eu pegar nada aqui, bosta. Eu acho isso muito ruim. Tá, porra, tem um creeper aqui. Eu fiquei meio WTF, mas é um creeper, eu não tenho culpa. E eu vou lá de novo, não tô nem aí. Já tem um cara atrás de mim, que ele vai me estuprar. Eu vou tentar matar ele. Cadê ele? Passou um cara aqui por mim, ó. Já vai matar, já vai matar. Esse vídeo vai ser simplesmente eu morrendo toda hora. Agora eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Eu enjoelho esse servidor. Na verdade, o vídeo era pra ser um PVP. Já que não é PVP, eu vou dar uma caçadinha na net. Eu vou caçar um servidor PVP pra Minecraft 0.14p. Então é isso. E era o que eu achar. Eu volto, então eu já volto. E tchau. E já volto, e já volto, e já volto, e já volto. Bom, galera, eu voltei aqui, galera. Entrei no Hypixel, porque consegui entrar dessa vez. Antes, quando eu fui gravar, tava muito lagado o Hypixel também. Mas agora parece que normalizou. Eu fiquei caçando um tempão na net. Quase uma hora. Se eu tivesse gravado, ficaria uma hora o vídeo. Mas eu não sei o que eu vou jogar aqui. Tem um Brown PVP. Esse aqui que eu falei pra vocês. Que é um estilo de PVP diferente. O Votap Dooner, que eu sou inscrito no canal dele. E ele fala inglês, então ele não vai entender. Mas o canal dele tá crescendo também. E ele gravava muito esse jogo aqui. Que é o Brown. Vai começar. Bom, é mais ou menos um PVP bem bruto mesmo. Que você desce lá embaixo e começa a matar os carinhas. Eu vou dar uma mexida aqui no campo de visão. Eu vou dar uma aumentada. Pronto. Eu quero bem alto para mim chegar. E mais ou menos que você pula lá e começa a matar os carinhas. Então, Brown PVP. Você mata ali, você mata aqui, você mata lá. Aí, eu matei um carinha. Já é um milagre. Já é um milagre da ciência. É muito difícil jogar nisso aqui. Eu não consigo jogar. Porque é muito ruim. Aí, ó. Mataram um cara, mataram um cara. Olha só. Vou morrer. Se eu morrer, eu perco aquele negócio ali. Vou matar esse cara aqui. Como que eu mato ele? Se eu não sei, eu vou ficar parado. Bom, eu vou tentar matar ele de novo. A galera tá muito ruim de controlar. Porque quando você vai virar um mouse, ele para. Entendeu? Aí, fica muito pátio. Aí, eu tô tentando matar esse cara aqui. Vou matar um. Matei um. Matei um. Dois. Matei dois. Opa, matei três. Matei três. Mataram eu. Matei três caras. Opa. Que porra é essa? Bom, galera. Voltamos aqui. Deu um boi pra caralho. Eu fiquei muito puto com esse negócio. Bom, voltamos aqui. É muito ruim de controlar. Mas eu já consegui matar três pessoas. E acabam em alguns segundos. Eu vou tentar lá de novo. Eu vou chegar lá. Vou matar. Vou matar todo mundo. Vou chegar. Vou vai correndo. Vai correndo. Vai matando. Vai matando. Vai matando. Vai matando. Vai matando. Você vai batendo em todo mundo. Matei. Matei. Mais um. Matei mais um. Matei mais um. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Mata, 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 mata. Me matou. Matei cinco pessoas. Matei cinco pessoas. É um milagre da ciência. Bom, eu vou aqui tentar matar essa mulher. Eu vou tentar a Antônia e essa mulher. Aqui pode bater. Aqui não tem lei Maria da Penha. Aqui travou tudo. Travou tudo. Opa, mata, mata, mata. Me matou. Mas já matei cinco. Vou em cima desse cara de novo. Eu quero matar ele agora. Vou matar você. Vou matar você. Mata, 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 mata. Matei, matei. Opa, matou, matou, opa, matou. Opa, opa, vai matar. Vou te deixar que matar. Vou te matar. Opa, opa, opa. Mata, 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 mata. Opa, não matei ninguém. Ainda vai acabar o tempo. Vai acabar, mas eu vou matar. Eu vou matar. Vou matar esse cara aqui. Não tô conseguindo. Vou tentar matar. Mata, mata. Matei seis. Seis. Seis pessoas. Seis pessoas. Brava para o VP. Brava para o VP. Brava para o VP. Vai, mata, matei. Matei, matei. Não matei. Foi ali todo mundo chocado no canto, no buraco quente. Tá a guerrinha PVP ali. Vai, mata esse cara aqui. 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 Eu não matei. Eu não matei. Vamos, vou para o próximo game. Era começar a volta. Então, eu já volto, galera. Bom, galera. Eu voltei aqui. Não tinha esquecido de abaixar o volume do jogo. Não sei se estava muito alto para vocês. Entrei em outra pista aqui. Vai, garota. Vai. Vai. Vai, garota. Vai, garota. Vai, garota. Opa, opa. Já me matou. Já começou me matando, filha da mãe. Aqui já pode começar o PVP. Vou pular lá embaixo. Vou chegar no PVP bruto. Já chegando. Eu peguei uns carinha que estavam jogando comigo naquela hora. Peguei. Vai, vai, vai na frente. Vai. Vai na fé. Vai na fé, vai na fé, vai na fé. Matei. Matei um. Já comecei matando uma. Já comecei. Matei dois. Opa, matei três. Matei cinco, dez, vinte, quarenta. Eita, porra. Nem sei mais o que eu estou falando. Já nasci aqui em cima. Agora desci aqui em cima. Não existe isso. Desci aqui embaixo de novo. Vou para cima. Olha o cara aqui. O The Flash. O The Flash não corre. Porra, vem aqui para cima. Vem aqui. Vem aqui que eu vou te matar. Vem aqui que eu vou te matar. Vem que ele já está me matando. Já está me matando. Vem, 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 vem. Ah, matou. Matei só uma pessoa até agora. Isso é incrivelmente estranho. Será que dá para matar aqui? Não dá para matar daqui. Dá para matar aqui. Não dá para matar aqui. A partir daqui já dá para matar. Eu gostaria de ser lá embaixo. Está muito bem para controlar. Já até R.6 fiz uma rima bem louca. Vou matar esse cara aqui. Não vou matar não. Não vou matar não. Vou matar não. Matou. Me matou. Filho da mãe. Tem um minuto e pouco. Tem gente aqui embaixo. Tem gente aqui embaixo. Vou pular. Bora para o PVP. Bora para o PVP. Matei. Matei. Matei não. Matei não. Matei não. Matei um monte de pessoa. Mata um monte de pessoa. Mata quem você quiser. Mata quem você quiser. Mata quem você quiser. Quem você tiver interesse. Não consegui me matar. Quer dizer, me matar eu não consegui. Consegui quase matar o cara. Vou pular ali embaixo de novo. Bora para o PVP. Bora para o PVP. Nem sei o que eu estou olhando para baixo. Por que eu estou olhando para baixo eu não sei. Eu vou matar. Ah, me mataram de novo. Dessa vez eu estou muito ruim. Na outra vez eu matei seis pessoas. Mas dessa vez eu matei uma até agora. Pulei em cima desse cara. Vai, vai. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata, tenta matar. Não consegui. Cadê, cadê? Me matou filho da mãe. Não me matou não. Vou matar esse cara aqui. Matei. Opa, matei dois. Matei dois. Escola dois. Escola dois. Tá tendo guerrinha ali. Eu vou subir ali. Eu vou subir ali. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Cadê? Olha o The Flash aqui. Cadê? Cadê? The Flash. Mata esse cara aqui. 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 Que palavra estranha. Mata esse cara aqui. Não. Opa, opa. Não vai matar não. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Cadê? 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 Não estou entendendo. Está tudo bugado. Ah tá, por isso que eu não consegui virar Porra do caldo Filho da mãe, para de me matar Me matou Aí ó, se eu ficar segurado e ficar virando Aí ele para de bugar Não para não, é mentira Mas eu vou tentar ali Pega esse cara, pega os teve Pega os teve, pega os teve, não dá Não dá, mata esse cara aqui, mata esse cara aqui Mata esse cara aqui, mata esse cara aqui Opa, matei três, matei três, não sei de onde É Hobbes, é Hobbes Me matou de novo Mata esse cara aqui, mata esse cara aqui, mata esse cara aqui Aqui em cima mesmo, aqui em cima mesmo Vai, quem que é esse cara aqui, quem que é esse cara aqui Não dá mais, ah, não dá mais Pulou lá embaixo É suicida, opa, foi para o próximo game Bom galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui Bom galera, eu vou finalizar o vídeo Pera aí, deu um lag aqui Bom galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixe seu like, adicione os vídeos favoritos Para ajudar na divulgação do canal Compartilha esse vídeo aí para os seus amigos Entra no servidor QRPixel e também no outro Mas o outro tá muito bugado, não compensa entrar Bom então É isso aí Deixe seu like, adicione o vídeo Compartilhe nas suas Tô tentando cravar Você sabia? Filha da mãe Fugou meu jogo Parabéns Bom galera, eu vou finalizar Nessa cena aqui romântica Ah, voltou ao normal? Vou finalizar aqui esse vídeo nesse lugar romântico muito lindo Que é o Hypixel, servidor Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Adicione os seus vídeos Compartilha nas suas redes sociais E é isso E até o próximo vídeo Se você gostou do vídeo Meta de likes para esse vídeo É pelo menos 6 ou 10 E é isso aí E se você curtiu a minha esquina Vai ter o link para o download dela Mentira não vai estar Porque eu não tenho vontade de colocar E é isso E dê seu like no vídeo Assiste os seus vídeos No final e os próximos também É bem legal É isso aí Até o próximo vídeo Adicione os meus gostos E é isso aí Passe no nosso novo Nosso novo Passe no Opa, esse canal é na minha frente Sai não, sei isso Vou terminar aqui mesmo Passe no nosso canal parceiro O Como que é o nome? Lembra aí? Era Beautycraft Beautycraft O nosso novo canal parceiro Vai estar aí do lado Se você está no PC Se você não está no PC Não sei o que você tem que fazer Se você está no celular Você toca naquele ícone Da notificação Para você receber notificações Sempre que chega vídeo novo Inscreve no canal aí Dê seu like nesse vídeo E é isso E até o próximo vídeo Valeu, falou e fui E até o próximo vídeo E tchau E é isso E valeu E fui E até o próximo vídeo Tchau Bye Fui